Oi meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, já começo esse vídeo pedindo perdão aí pelo meu sumiço aqui no canal, mas logo, se Deus quiser, vocês vão saber aí um pouquinho da correria, de como tá por aqui, né? Mas enfim, hoje eu vou compartilhar meu dia com vocês. Já acordamos, tomamos café, conversão, resolvemos coisas e já vou começar daqui a pouquinho o nosso almoço. Coloquei lá mistura na pia pra descongelar, tenho que lavar algumas verduras, assim, na verdade, salsinha, essas coisas, vou compartilhar com vocês também, nosso almoço, nossa rotina, tá? Então bora começar com a rotina da casa. Então, hoje de manhã, o que foi feito? Meu marido lavou louça, arrumei a cama, tirei a roupa do varal, que tá lá me esperando também. Fiz a fitagem aqui no meu cabelo, que eu tomei um banho bem gostoso, que depois eu vou gravar um vídeo lá pro Instagram com as meninas. E é isso, vou compartilhar com vocês, galera, espero muito que vocês gostem de ficar com a gente mais no vídeo de hoje. Então é isso, Deus abençoe, se inscreve se você é nova por aqui, e não esqueça de deixar o seu like aí pra mim. Bora lá! Bom, meninas, o que nós fizemos de manhã? Acordei, arrumei a cama, né? A gente tomou café, vinha, já ajeitei a cama, coloquei esse lençol rosa aqui, que ele é um rosa bem clarinho, combinando com a minha cortina, que eu troquei também. Ela tem um tecido de linho, daí fica bem fofinho. Daí parece que é até parzinho, mas não é não. Daí coloquei, troquei o lençol, aquelas ali ontem eu lavei, então tão bem cheirosinhas, como oceante. Aqui em cima da minha tábua tem bastante roupa da Isabela pra passar, separei tudo, lavei muita roupa dela. Então deixei separado por categoria, né? Aqui são blusas, bóris, casaquinhos, vestidos, calças, shorts e ali são fraldas e coeiros. Que coeiros eu ainda uso pra forrar as coisas assim, pra ela sentar, sabe? Ali em cima tem uma baguncinha, que eu tenho que tirar aquele talco dali. Mas é isso, ó, o quarto tá assim. Outra coisa que eu fiz essa semana foi dar uma organizada no meu guarda-roupa. Gente, tava uma bagunça nele. Mas, ó, organizei ali, tudo certinho. Ali são roupas de inverno e todos os meus vestidos mais curtos, assim. Aqui tem só algumas blusinhas. Ali eu separei minhas roupas de sair. Na verdade, blusinhas de sair, né? Não tenho muitas. E aqui roupas de trabalho. Deixei meus panos de prato aqui, porque eu tô com muito pano de prato, daí eu deixei aqui perto das minhas roupas. E lá na gaveta da cozinha ela é pequenininha, então não cabe tudo. Daí deixei assim, ó. Já que sobrou espaço, que eu fiz uma limpa no meu guarda-roupa aquele dia, lembra? Eu só fiquei com isso daqui e isso dali de blusinhas. Isso porque essas aqui, ó, eu acabei que eu comprei novas. Eu tava sempre... Elas são bem parecidas, assim, as três. Mas elas são muito baratas. R$10,00 e da marca da Erin, assim, gente, eu tive que aproveitar, né? Umas blusinhas de frente pra ir pro culto. Então é isso, ó. Essa parte, na verdade, é praticamente todas as minhas roupas. Só os casacos que ficam lá do outro lado. Calça eu não tenho tanto. Daí a minha gaveta eu arrumei também, as de saias. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Que eu arrumei aqui a minha gaveta de saias. E é isso, ali tem um vestido bem infantilzinho, assim, que eu uso em casa. E daí é isso, tá? Essa semana eu arrumei, Isabela até bagunçou um pouquinho. Aí consegui fazer isso essa semana. No final desse vídeo, meninas, eu vou deixar o vídeo do aniversário da Isabela. Olha só como tem que pendurar a roupa aqui, que tá quase que vazio já. Vou mostrar pra vocês aqui o vestido do aniversário dela. Olha só que lindo. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo, algumas imagens, assim, do aniversário dela, né? Que eu preciso separar certinho. Mas só pra vocês verem, eu achei lindo. Eu já tinha mostrado naquele outro vídeo pra vocês, né? Eu tô numa correria, então eu não consigo parar certinho. E... E adiantar esse vídeo, né? Pra colocar no canal. Mas eu vou ver. Ele vai ficar um vídeo bem curtinho, separado. Mas eu coloco extra aí no canal pra vocês, tá? E vou deixar um pedacinho aqui no final do vídeo, de como tava a mesinha. Foi simples, mas eu amei, assim. Vou tirar aqui, meninas, agora, essa caixa que veio lá da casa da minha mãe, com as coisas da Isabela. Que a mochilinha dela, com as roupas, até ontem. Quando eu fui buscar a máscara pro meu marido, duas que eu comprei, a mulher deu pra ela. Essa daqui estampadinha, ela é bem pequenininha. Pra Isabela tem que terminar de regular ali na orelha, né? É... Porque ficou grande, assim, pra Isabela. Mas na frente, assim, tá muito fofinha. Eu não pretendo sair com a Isabela, mas ela ganhou essa máscara aqui. Então, eu preciso tirar aqui as roupas. Até tem uma sacolinha ali com a roupa suja, que ela passou o dia ontem na minha mãe. Caixa de brinquedo, ó. Que ela ganhou mais brinquedinhos. Então, tem que desocupar aqui. E essa sacola aqui é da botinha dela, que ela foi, acho que pro sítio lá com a minha mãe. Daí tem que tirar pra ela lavar. E o chinelo. E os brinquedos, ela ficou brincando o dia inteiro, né, filha? E aí também tem a Luna. Aqui, meninas, a Isabela ama a Luna. Daí, olha só que fofura. Ela pirou, né? Daí brincou com ela um tempão ontem. E ela toca aqui a musiquinha quando aperta o peitinho. Eu não vou apertar agora, né? Porque não sabe, assim, de direitos autorais nem nada. Mas, enfim. Daí ela toca aqui a musiquinha dela. Isabela ama assistir a Luna na TV Cultura. Então, ela tava brincando ontem o dia inteiro. Agora eu vou colocar a roupa pra lavar. Tô bem embaixo da luz aqui. Daí por isso que tá, acho que estourando no vídeo. Talvez não apareça. Vou pegar aqui a roupinha dela, que ela ficou o dia inteiro ontem na casa da vovó. E é isso. Já preparar nosso almoço. Separei aqui na bacia as roupas pra lavar. Ontem eu comprei mais algumas calcinhas pra Isabela. Essas aqui até são pouca coisa maiores do que as que eu tinha comprado. Que eu já lavei. Vou mostrar depois pra vocês, ó. Daí peguei essa daqui branquinha de gatinho, dessas borboletinhas com coração. Essa daqui também, ó. Que é igual aquela, só que mais rosinha. Essa de coração, que olha só como ela é fofinha, com lacinho aqui. Achei muito fofa essa daqui. Uma lilás. E essa daqui que é de raposinho, ó. Daí comprei ontem, vou botar aqui pra lavar. Vou mostrar outra que eu peguei pra vocês daqui a pouco. Mas elas já estão dobradinhas. Vou lavar um pouco de roupa da Isabela aqui hoje. Depois vou lavar a roupa de trabalho do Marcos. Vou colocar aqui as roupinhas dela. Também tenho que tirar, destacar esses aqui. Das menhas que eu comprei agora, que daqui a pouco já chega o inverno. E é isso. Eu lavo a roupa da Isabela na máquina mesmo, desde menorzinha. Eu até iniciei lavando na mão, mas a máquina tem a lavagem delicada, né. Que ajuda a gente bastante. Essas menhas aqui, ó. Que eu acabei de tirar o papelzinho pra colocar, lavar. Três menhas dessa, ó. Com essa borracha aí embaixo. Foi seis reais. E tinha um preço bem bacana. Eu peguei a preta, branca e aquela rosinha. Essa azul, rosa. E essa com esse lilás aqui, branquinho também. Vou colocar aqui a lavar. Tive que pegar aqui de novo, que ainda ficou presa na parte de cima. Achei que eu tinha soltado tudo. Daí a roupinha dela eu lavo com o nosso sabão em pó mesmo. Antigamente eu comprava aquele da Homo, né. Eu sempre mostrava nos vídeos e tudo mais. Ela era menorzinha, mas agora eu uso o da casa mesmo. Pra lavar as roupas nossas. E eu também uso no dela, tá bom? E o amaciante eu vou usar esse daqui, ó. Tá bom, meninas? Então é isso. Eu vou botar a roupa dela aqui pra lavar. Quando eu coloco as nossas, eu também coloco um pouquinho de vinagre. Vou usar também, pra lavar aqui as roupas dela. Esse alvejante sem cloro aqui, ó. Ele é bem bom também. Eu coloco sempre aqui nas roupinhas dela. Nossa, quando tem roupa mais clara, ele tira bem as manchas, ó. Esse daqui é bom, porque ele é 2 litrão, ó. E rende bastante. Que eu coloco naquela parte da máquina que é bem pequenininha. Então, pensa, dura bem. Ó, daí eu coloco aqui. Daí quase que não vai nada. Nesse daqui, ó. Tá até com um pouco sabão em pó ali. Tem que limpar. E um costume que eu tenho é colocar o sabão em pó, assim, direto na roupa. Daí só o amaciante e alvejante essas coisas que eu coloco na gavetinha. Vou colocar aqui. Vou colocar médio de água. Daí não precisa de tanto sabão em pó, né? Ligar aqui a máquina. Eu vou colocar aqui a roupa de bebê. Eu coloco a roupa de bebê. Vou deixar aqui no médio. Só que eu sempre deixo aqui, ó. No molho longo. Opa, passou um. Deixo sempre no molho longo pra ficar bem ali de no alvejante. Aí eu ligo a máquina e depois que eu venho colocando aqui as coisas. Bom, meninas. Vou deixar vocês aqui no cantinho. Já peguei a minha roupa ali, ó. Coloquei na cama pra mim dobrar. Vou acertar vocês aqui bem certinho. Então, vou dobrar aqui. Peguei as roupas lá no varal até. Peguei meia, na verdade. O meu vestido aqui, ó. Ele tá manchadinho assim. Parece que é a mesma cor daqui, mas na verdade eu manchei ele, ó. A parte de baixo tá toda com a parte de cima. Mas tá bom. Que é vestido assim pra mim usar em casa. Daí não tem problema. Então, meninas, ó. Esse daqui eu já tirei do varal dobrando já. Então, tirei do varal, já dobrei. Daí não amassou nem nada. Olha só como é que ele tá. Daí dobrei aqui as fronhas. E daí eu tinha lavado esses lençóis aqui junto com aqueles ali. Então, tão bem cheirosinho. Ajeitar aqui. E assim, ó. Então, agora eu vou dobrar. Já vou aproveitar pra dobrar essa roupa aqui. Eu tinha deixado acumular bastante roupa, então eu não quero que acumule novamente. Aproveitar e pendurar o meu casaco no cabide. Então, agora eu vou dobrar essa roupa. A carne já ficou descongelando lá. Já virei o lado pra ficar tudo certinho. A carne já ficou descongelando lá. 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 lá no quarto, enquanto eu tava aguardando, tava conversando com o Marcos, depois a Isabela veio lá comigo, que ela tava assistindo com ele. E eu vou fazer essa salsinha aqui, ó, que eu trouxe. Ela já tava até querendo amarelar, então eu vou higienizar ela. Aqui, ó, no fim das contas, tem mais louça. Esse copo tinha ficado lá fora. Não sei quem deixou, provavelmente o meu tio, que ele fica ali naquela outra área. Eu trouxe aqui pra lavada, e aqui tem... Fiz mais louça de café da manhã. Ó, a gente comeu um bolo que minha mãe fez, gente. Tava muito bom. Aí tirei bisteca aqui, que hoje vai ser bisteca pro almoço. O feijão pra descongelar, já vou temperar isso daqui também. Essa loucinha eu guardo daqui a pouco. E eu vou higienizar esses aqui também, que eu trouxe da feira. Olha só que delícia. E vai ser saladinha de tomate cereja hoje no almoço. Vou até lavar algumas. Deixar separado pra Isabela, que ela comeu, gente, cru. Gosta bastante. Criança gosta bastante, né? Então eu vou fazer isso agora. Então eu vou fazer arroz, feijão. O arroz eu vou temperar com temperinho, que ele é pra frango e arroz. Tanto faz. Ele tem açafrão, então eu vou temperar com ele. Hoje não vai ter gelói, então provavelmente eu vou fazer o arroz, o feijão, a bisteca frita e vou fazer essa pimentinha aqui, ó, gente. Marcos, como que é o nome dessa pimenta? É americana, não? Essa comprida aqui? Sertãozinho? Essa comprida, amor. Que eu trouxe aqui, ó. Como que é o nome dela? Americana, né? Vou fazer ela pro almoço refogada, tá? Então eu vou fazer isso. Esse daqui eu só vou higienizar e deixar na geladeira mesmo. Daí vai ser isso que eu vou fazer agora. Então saladinha, a pimenta refogada, arroz, feijão e o amistreca pro almoço. Então é isso, meninas. Bora lá. Bom, então, meninas, como eu falei pra vocês, eu vou higienizar. Daí o que eu vou fazer agora? Eu vou encher essa minha bacia aqui com água e vou colocar o cloro. Esse meu desencordurante aqui, ó, ele acabou. Então eu vou... Eu coloquei cloro aqui dentro pra aproveitar o vidrinho, daí quando eu preciso de cloro eu pego daqui mesmo. Então eu vou colocar aqui na água. Eu acho que vai dar uns 3 litros de água mais ou menos. Então eu vou colocar aqui umas 2 colheres depois daí, tá bom? Vou deixar uns 15 minutinhos e vou deixar picadinho a salsinha que eu vou cortar tudo e deixar no potinho pra ir usando assim durante a semana. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto